As pessoas têm me perguntado muito sobre intolerância para mim. Porque eu acredito que nós estamos vivendo num Brasil intolerante. Nós somos diferentes, misturados, esquisitos, e lindos, e feios, e pobres, e ricos. Mas isso era feliz. E por que está se perdendo essa felicidade? A gente é julgado o tempo todo pela sociedade, e a gente foi criado em uma cultura de culpa. O mistério dessa imagem é justamente isso. Por que três pescadores que estavam praticamente escravizados com uma determinada situação, vem essa imagem? E aí começa toda uma devoção popular. Ela é do povo. Nossa Senhora, pra mim, como se fosse o ar, a vida, minha segunda mãe. Mãe é amor sem limite. É um amor sem procurar retorno. Então é bem tolerante, né? Não precisamos ter medo de ser bondosos, de ser ternos, de ser tolerantes, de ser acolhedores. Temos estranhezas, mas temos no chão, temos ela, temos nós, assim, de um jeito bonito. E a energia feminina do acolher, do cuidar do ambiente, é extremamente importante. A Nossa Senhora é o símbolo máximo da tolerância, da capacitação e da redenção. É a Nossa Senhora Aparecida, a madroeira do Brasil. Não gosto de dizer padroeira porque vem de pai, de padre. Maria não é padre. Maria é madre, é mãe. Numa rua de muitas igrejas, deveria haver apenas um restaurante. Depois que todos nós rezamos diferente, vamos comer, matar a mesma fome.